Uma noite de solidariedade ao próximo e louvou a Deus Para conferir a banda Scarpe, de reggae gospel e o canto Elson Carvalho, também gospel Estava sendo pedido o valor simbólico de dois reais ou então a doação de alimentos Tudo em pródia, garear fundos para o tratamento do inaldo Contra o câncer, iniciativa e organização de Júnior Perterson O objetivo desse evento é a gente arrecadar alimentos, alimentos não perecíveis E alguns valores também financeiros para ajudar o nosso amigo, o irmão Naldo Que mora no DNR e ele hoje se encontra em tratamento do câncer Então a gente se mobilizou com o seu problema, a gente se sensibilizou com o seu problema E promovemos esse evento para ajudá-lo no seu tratamento de saúde O guitarrista da banda Scarpe fala que todos os integrantes do grupo Ficaram felizes em poder ajudar com esta participação Eu propus para a banda, a banda vamos lá e embora, estamos aqui dando essa força Além de convidar outras bandas também Nelson Carvalho conta que sensibilizou com a doença do seu amigo E que fez questão de colaborar com a arrecadação de fundos Mas a gente está mobilizando as pessoas de Caxias, todas as religiões Para que a gente possa levantar esse irmão, trazer uma palavra de ânimo Na verdade contribuir para que ele venha sair desse estado de saúde Que hoje ele se encontra e possa melhorar E claro, toda ajuda é sempre bem-vinda nessas horas Para dar meu apoio, minha força, minha contribuição E estou aqui, com fé em Deus Eu sei que essa pessoa que está prestando hoje, que é o seu Naldo Vai ser que eu recuperar dessa, sair dessa É isso, né?